Amigos e amigas da Nova TV, o telespectador vem acompanhando as reportagens em que a gente realizou uma matéria pedindo inclusive que a população pudesse colaborar em que um homem foi morto em um evento de folia de reis no bairro do Lazareto no mês de maio, mais precisamente no dia 27. Os policiais então realizaram investigações, identificaram um indivíduo de 19 anos que seria o autor do homicídio. Por ironia do destino e também em função do preparo dos policiais, eles estavam trafegando, se deslocando com a viatura na Avenida Nossa Senhora do Amparo, na altura de Duas Pedras. Os policiais realizavam buscas em razão de informações do serviço de inteligência que traficantes do alto de olaria estavam em fuga em direção ao bairro do Rui Sanglá. Então com as buscas dos policiais na Avenida Nossa Senhora do Amparo, identificaram dois jovens aparentemente suspeitos e atitudes suspeitas, um de 19 anos e outro de 18 anos. Ao realizar o procedimento de revista e também de identificação, os policiais descobriram que o jovem de 19 anos havia o mandado de prisão contra ele expedido em razão da autoria do homicídio no bairro do Lazareto, como já disse no dia 27 de maio, num evento de folia de reis, em que um homem foi crivado de balas no momento em que a folia de reis se apresentava. Então os policiais lograram o êxito de capturar esse jovem de 19 anos, suspeito de ter praticado o crime de homicídio e agora estará à disposição da polícia a fim de que possa efetivamente responder por seus crimes na forma da lei. Eu tenho a Jerusa do bairro de Duas Pedras, que me pergunta se ele vai a júri popular. Vai sim, Jerusa. Todo crime doloso contra a vida, ou seja, em que há intenção de matar, ele vai a júri popular, no caso dele, como é um crime doloso, ou seja, doloso significa intenção de matar, matou conscientemente, ele então responde primeiramente, na primeira fase, o juiz dá uma sentença, que chama sentença de pronúncia, em que o magistrado reconhece a materialidade do crime e também o indício de autoria. Nisso, vai para uma segunda fase, em que o indivíduo é julgado por um tribunal de júri representado por representantes do povo. São sete membros, esses membros escolhidos na sociedade vão dar o veredito. Assim que funciona o julgamento de crime doloso contra a vida. No caso de um homicídio culposo, ou seja, um atropelamento que não se tem a intenção de matar, nesse caso, quem julga é o juiz monocrático, realmente o juiz togado, e não vai a júri popular. Lembramos ao nosso telespectador que a Nova TV está em 21 municípios. Nós estamos em Carmo, Paraíba do Sul, Rio das Ostras, Macaé, Magé, Sumidouro, além Paraíba e Minas Gerais. Nós estamos também no Grande Rio. E agradecemos, agora recebemos a mensagem do Juliano de Teresópolis, que diz que o Canal 56, ele não perde um plantão. Então, a gente agradece a ele, porque só esclarecendo, fora de Friburgo, a Nova TV está sintonizada no Canal 56, em Nova Friburgo, vocês sabem que o canal é o 14. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo e região.